Alô, meu nó, Reinaldo Lima só pedradas, pra turma 1 Pra que voltar pra casa, ficar olhando pro nada Tá tudo bagunçado, sem você tá tudo errado Mastigando solidão, uns pares comendo alma Tô perdido, tô jogado, amanhecendo nas calçadas Se ela não voltar, sei que vou morrer de amor Eu não vou suportar, eu assumo a minha dor E daí se eu chorar, e daí se eu sofrer Tô pagando os meus pecados, por errar e te perder E daí se eu chorar, e daí se eu sofrer Coração sofre e apanha, com saudades de você Alô, meu nó, Reinaldo Lima só pedradas, com RL Pra turma 1 Pra que voltar pra casa, ficar olhando pro nada Tá tudo bagunçado, sem você tá tudo errado Mastigando solidão, uns pares comendo alma Tô perdido, tô jogado E daí se eu chorar, amanhecendo nas calçadas Se ela não voltar, sei que vou morrer de amor Eu não vou suportar, eu assumo a minha dor E daí se eu chorar, e daí se eu sofrer Coração sofre e apanha, com saudades de você E daí se eu chorar, e daí se eu sofrer Tô pagando os meus pecados, por errar e te perder Alô, meu nó, Prepara o copo E o repertório da pinga chegou Alô, garçom Completa a dose E o repertório da gachaça Alô, meu nó Reinaldo Lima, só pedradas Vem no sentimento Melhor a gente terminar Enquanto está assim Eu não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas eu acho que é impossível Não entro nesse jogo a ver Ou você fica comigo Ou me deixa de ver Agora chegou o momento Eu vou é pegar outro alguém E sair por aí E enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Eu não quero mais Outro amor em sua vida Não quero mais Ser teu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Alô, meu nó Reinaldo Lima, só pedradas Vem no sentimento Melhor a gente terminar Enquanto está assim Eu não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas eu acho que é impossível Não entro nesse jogo a ver Ou você fica comigo Ou me deixa de ver Agora chegou o momento De me decidir Eu vou é pegar outro alguém E sair por aí E enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você Seja feliz Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Alô, meu nó Reinaldo Lima, só pedradas Prepare o coração Alô, nação completador Alô, meu nó Seu RL Na turma 1 Chega de quebrar a cara Por você Por você não choro mais Aquele sentimento Que o dia foi seu Pode acreditar Pois ele já morreu Já foi Eu acreditei que você Que você fosse me amar Quase coloquei minhas mãos no fogo Agora vem falar de sentimento E quer voltar Fique por aí Fique por aí O que eu passei Você vai passar Vai chorar Vai chorar Quando perceber que um dia me perdeu E aquele amor que um dia foi seu Não volta jamais Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai sofrer em todo Tudo que eu sofri Vai sentir na pele Tudo que eu senti Eu não volto atrás Por fim Por fim Eu já não te pertenço Mais Chega de quebrar a cara Por você Por você Eu não choro mais Aquele sentimento Que o dia foi seu Pode acreditar Pois ele já morreu Já foi Eu acreditei que você Se você fosse me amar Quase coloquei minhas mãos no fogo Agora vem falar de sentimento E quer voltar Fique por aí O que eu passei Você vai passar Vai chorar Quando perceber que um dia me perdeu E aquele amor que um dia foi seu Não volta jamais Vai chorar Vai sentir na pele Tudo que eu senti Vai sofrer em todo Tudo que eu sofri Eu não te quero mais E por fim Eu já não te pertenço mais Alô Alô Meu nome Prepara o copo Que o repertório da cachaça chegou Reinaldo Lima só pedradas Desejo que você Desejo que você Seja feliz E encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz E saiba o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Mas eu vou deixar Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Pra com Deus eu também vou Um dia encontrar meu verdadeiro amor Um dia encontrar meu verdadeiro amor Alô meu nome Prepara o copo E o repertório pra tua mão chegou Diretamente ao seu coração E pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente A sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Pra com Deus eu também vou Um dia encontrar meu verdadeiro amor Você seguir em frente Você seguir em frente A sua estrada por aí E deixa que eu me viro por aqui E deixa que eu me viro por aqui E deixa que eu me viro por aqui Um dia encontrar meu verdadeiro amor Au, oh, oh Alô, meu nome Reinaldo Lima Só pedradas Alô, dação Completa a dose aí Alô, meu lordo, Reinaldo Lima, só pedradas, prepare o copo Cabeça pesada e o copo de alga na mão Mais uma ressata entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo que eu prometi não fazer Me pidei trabalho e tonto liguei pra você Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer a gente Acho melhor eu parar, mas pensando bem Eu vou beber de novo Já tirei meu mó do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Vai bem, eu vou beber de novo Já tirei meu mó do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobrevivendo A cada copo eu vou te amando menos Alô, meu lordo, Reinaldo Lima, só pedradas, prepare o copo Cabeça pesada e o copo de alga na mão Mais uma ressata e o copo de alga na mão Mais uma ressata entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo que eu prometi não fazer E vivei trabalho e tonto liguei pra você Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer a gente Acho melhor parar, mas pensando bem Eu vou beber de novo Já tirei meu mó do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Vai bem, eu vou beber de novo Já tirei meu mó do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobrevivendo A cada copo eu vou te amando menos Alô, meu lordo Reinaldo Lima, só pedradas Prepara o copo, viu? Que o repertório da cachaça chegou A guitarra, Greg Dita A guitarra, Greg Dita A guitarra, Greg Dita Legenda Adriana Zanotto